Companheiros e companheiras da educação, eu entrei com um projeto muito importante para a nossa área. Vocês têm visto que tem prefeitos e até governadores também que estão ameaçando e alguns já demitindo trabalhadores de educação que são contratados, designados, que têm contrato temporário. Na verdade, nos locais onde não estão tendo aulas presenciais, eles demitem agora e posteriormente vão recontratar, sendo que esses profissionais vão ter que repor a carga horária, vão ter que repor o dia eletivo e, portanto, serão contratados sem receber o salário para aqueles que eles vão repor a aula, inclusive. Então é uma injustiça enorme, principalmente porque o recurso do Fundeb continua, porque esse recurso é com o número de alunos matriculado. E agora, com o projeto de lei que nós também aprovamos na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, o governo Bolsonaro está sendo obrigado a socorrer estados e municípios com verbas destinadas exatamente ao combate da pandemia, o que significa também garantir que as pessoas não sejam demitidas. Então eu entrei com esse projeto de lei, proíbe demissão em qualquer parte do Brasil na rede pública de educação. Esse é um projeto importante. Queria também ressaltar a vocês que tem um outro projeto que eu também assinei, que é muito importante para a nossa área, que é o projeto relativo a uma comissão especial para agora ainda na pandemia ver quais problemas estão tendo no sistema educacional e para preparar um retorno às aulas que seja condizente com o que querem e com a segurança de trabalhadores de educação e também evidente dos alunos. Por fim, pessoal, esse governo Bolsonaro não dá sossego para a gente um dia, hein? Agora lança uma medida provisória para poder fazer escolha ele de reitores e também de universidades e de institutos federais. Durante a pandemia, escolha indireta, sem eleições, uma verdadeira provocação à autonomia das instituições federais. Nós vamos entrar no Supremo, vamos tentar barrar isso na Câmara Federal, mas é bom fazer a denúncia, mais uma provocação do Bolsonaro e desse Weintraub. Pessoal, mas fiquem firmes aí, viu? Fiquem na luta porque nós vamos vencer, vamos acabar retirando esse Bolsonaro e reconstruir o nosso Brasil em paradigmas mais justos. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.